Estamos aqui, embrulhando os presentes, estamos aqui terminando de embrulhar os presentes, gente, ai que lindo, e o Miguel abriu um porque ele não escondeu, pegou pra ele, o que ele mais gosta, carrinho, olha quem chegou, olha quem chegou, amiga, tá linda, bora fazer meus cílios, quando a gente faz os cílios, a gente não tem tempo ruim, bora, e ela faz a moda antiga, viu, comigo aqui em casa, olha o Miguel curioso, a domicílios, ela não atende a domicílios, mas ela faz a domicílios em mim, ai é assim, senta no chão, e ela começou assim, né amiga, tu começou assim, e o criouso tá aqui, ai Cláudia, sempre juntas, né, a gente tá num ímã assim, né, na rádio frequência, é, olha o tanto de coisa, meu Deus do céu, simplesmente era pra eu acordar cedo amanhã, não, eu vou acordar cedo, né, que eu vou entregar brinquedo cedo, mas eu tô aqui tomando vinho, como se não houvesse o amanhã, né, ia verá, E eu tenho que entregar brinquedo e acordar cedo, e eu prometi que eu ia dormir cedo mais Uma mulher de sobrancelha feita, não quer guerra com ninguém, ou quer, porque eu sou da paz, eu sou do bem, mas não me espalha não, mas olha que lindo, gente É muito bom ficar arrumada, né, mas o processo, até você ficar arrumada, né, ele é bem sonorento Fala aí, é babado, viu? Ai gente, dando nome aqui nas minhas unhas, né, equipe negu e luz, arrasando, daqui a pouco eu mostro pra vocês minha escolha Olha, ó, será? Bu! Continuamos aqui nas sábados com os brinquedos, na embalagem de brinquedos, e Emily tá comprando o shopping inteiro, vim encontrar com ela Mulher, esse aqui, olha, o Donato mostra Bomberangue, amiga Bomberangue Esse dia da criança me rendeu, não é muita pública, a irmã tem que fazer agora Não é, vai ter que fazer muita pública, mami Mami conhece milhares de crianças e vão chegando mais algumas E quando eu ia chegando aqui, tinha uma criança brincando com aquele carrinho que anda E quase destrói a vitrine da Vivara E a mãe da criança, Donato, Emily, uma criança andando naqueles carrinhos E aí a criança quase destrói a vitrine da Vivara E a mãe sentada, eu fingindo que ele tava vendo Aqueles carrinhos que a pessoa tá andando? Aqueles carrinhos, a minha dona do ré Eu suposto minha filha, mas não é, né? Minha gente, quer dizer, vocês gostaram da rádio Eu tô amando Todo mundo que eu encontro fala dessa rádio, que amor Porque vocês sabem das fofocas assim, né? Tem fogo também na casa, né? A casa já é um fogo, mas ali é o mais da idade Pois é, vamos pra outra temporada, né? Fogo no parquinho Bom dia, comunidade E vamos que vamos, hein? Feriado, dia das crianças Pra você que já cresceu Mantenha a sua criança interior Viva, que é o que importa Bom feriado pra todo mundo Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a gente Amém O que foi, Cláudia? O que foi? A gente não vai porque há nove horas entregava os presentes Foi, mas eu não falei que eu tinha problema Eu acordar cedo, Cláudia Amiga, bota o despertador Eu vou botar minha blusinha da Barbie Botou a sua blusinha É, eu tenho uma da Barbie Eu vou colocar da Barbie Barbie E docinho Ai, gente, eu não aguento Eu acho que eu nunca vou me acostumar Esse carro é bonito demais Ele é maravilhoso, né? É uma linda, muito linda Caramba O que? Tem noizinho até aqui, ó Tem noizinho Eu tenho E a gente não ouvi agora também, ó Amiga, eu não sei nem Coisa do meu próprio carro Você vai fazer a autoescola e vai aprender a identificar Mulher, eu já sei E por que você não ouve? Ela tem problema em acordar Mas quando ela acorda Ela já coloca no taco-taco da novinha Vou botar É a playlist de Emily, gente É taco-taco Mas no caso dela tocar tudo, né? Isso não Eu ia tocar muito sertanejo Ela gosta muito de Ananda Falou pra Juliana Eu amo essa Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas Que o que é, Donato? Eita, o Donato, Emily Vai embora, né, Donato? Voltando daqui a pouco Nossa, que pouco, gente Semana que vem, talvez Então, pode A viatura Uma viatura A frente Ou tá atrás Tem uma na frente Uma atrás Minha filha Cláudia Você é famosa, Cláudia? Emily, essas viaturas Emily Emily tá sendo escoltada Eu tô passada Olha Olha Cuidado Meu Cláudia Se você tiver Alguma coisa de errada Vamos ver Chão Estatelada Perplexa Tô conseguindo lidar Com essa escoltada não Cláudia Você tem que entender Cláudia Que tá sendo segura Passada Cuidado é porra Eu tô passada Com essa escoltada Menina Quem era naninha Quem era naninha E depois eu quero comer Coxinha ou pastel Daqueles feitos na hora Tudo certo A gente vai com Com coca-cola Daquela que é de Da garrafa de vidro Tudo certo Ai, que delícia O chueque Pra que Sei tanto de escolt É isso aí Escolta O apoio da prefeitura O M Quatro municipal Pra você Não acha que a gente É o presidente Não é Mas você é Não sei Eu não sou não Menina Na frente Eu tava atrás Olha E é o que agora A primeira dama Menina Menina Quanta criança Nossa Nossa Pimplação Ai, quanta criança É isso aí Olha Nosso amigo Gente, eu achei muito bacana Ana, parabéns pela iniciativa Desse projeto Viu Como que foi que ele começou Amiga Na verdade Ele começou Com um chave Um whatsapp Um grupo de amigos São vocês dois, né Sempre que o pessoal pedia Alimento Eu colocava lá No whatsapp E aí Se juntava E a galera fazia Aí é assim Porque a gente não fazia uma coisa maior E aí A gente colocou a galera Dias A gente vai mandar um espaço Cada um foi ajudando com uma coisa, né Até hoje Ai, que legal Mas eu achei muito legal Porque tem cama elástica Para as crianças brincarem É tudo muito organizado, gente Inclusive a gente já doou bastante coisa Que você Como, amigo? Inclusive a gente já doou bastante coisa Que você doou Ai, eu sempre doo Eu sempre mando pro Shrek Que ele fala pro pessoal aqui Da comunidade precisa Tudo que o Miguel vai perdendo Eu vou doando E como eu falei pra vocês Vocês contem comigo Que eu amei o projeto de vocês Achei uma bela iniciativa E tudo que precisarem Eu tô aqui pra ajudar, viu Amei Adorei Adorei mesmo Oi, amiga Você tá de docinho Eu tô de Barbie Amiga, isso foi do nada Em cima da hora Eu falei Cláudia, bora fazer uma ação Bora, 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 bora E a Cláudia, bora A gente topou A gente já fez Tô saindo Bora Vou tirar foto todo mundo Vamos tirar foto todo mundo Mas as minhas histórias estão leis Ai, gente, olha que animais juizinho 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 Mulher é mais belo não A gente é mais criança Olha a história A Calde não tá filmada não Mas se solta Ai, gente, olha que animais juizinho Ai, gente, olha as minhas É cinema Olá, pessoal! Então, gente, eu tô muito feliz, muito feliz, pessoal super receptivo, todo mundo muito carinhoso com a gente, né? E pra quem fica me perguntando, foi assim, a Emily mandou um WhatsApp num grupo que a gente tem, perguntando quem topava fazer essa ação. Eu falei, eu topo, bora! A gente foi pro centro ontem, comprou os presentes e hoje viemos aqui. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Muito grata, Emily! Ai, amiga! Amiga, sério! Muito grata, muito grata! Foi a melhor coisa! Ai, gente, eu falei pra Cláudia, bora, bora, bora! Foi mara! E eu gosto muito, gosto muito! Gosto muito de trabalho social, de coisa que a gente ajuda outras pessoas, é muito meu perfil. Sim, mas aí, gente, eu fiquei tão emocionada, desci de bolsa em tudo. Quando eu cheguei agora no carro, foi que eu vi que eu tava de bolsa. Mas, assim, agradecer ao pessoal de Rio Largo, vocês são lindos, eu tô muito emocionada. E foi o Shrek, tá? Que indicou pra mim e pra Emily esse espaço, não foi Emily? E, assim, pra quem quiser doar, né, Shrek? Todo mundo tem que reunir. Espaço cultural pra doar alimentos. Olha, eles tão precisando de kimono, né, Emily? É, kimono pra jiu-jitsu, né? É, jiu-jitsu, judô, né? Eles tão precisando de kimono, então, assim, né? Doa lá. Vou botar aqui a robinha, gente. Faz um pix, ajuda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Então, gente, quando a Emily parou pra comer, eu não comi. Porque eu tenho um probleminha no estômago. E esses dias já super atacada. Eu não tô me sendo muito bem. Não foi por motivo nenhum, tá? Que eu como em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu só não comi por causa disso. Oi, minha vida! Ah, mamãe, vai se pegar. Eu tava com saudade do meu amor. Eu tava com saudade do meu amor, vem. Desatisfação dele. A carinha de satisfação dele. É um quadrinho pra você rabiscar. Ó. Toma. Você quer que eu rabisque? Faz um desenho. É pra você. É pra você. Eu vou tirar da embalagem. Aqui, ó. Você gosta tanto de pegar o celular da mamãe? Pega esse. Oi! Oi, mamãe! Tá conversando com quem? Oi! E atrás da cabeça? Não é na orelha, não? Tá falando com quem? É atrás da cabeça, viu gente, que ele conversa no telefone. Esse aqui é o quadrinho dele. Vem brincar no quadrinho. Ó. Como é que a mamãe ensinou? Aqui, ó. Ele só quer saber do telefone. Só quer ser homem velho, esse menino. Coloca você. Aí. Forte. Aperta forte. Não, amor. Coloca você. Vai. Aqui. Aqui. Não, bebê. Coloca você. Aqui, ó. Miguel. Coloca. Aí. De todos os brinquedos que eu dei pra ele. Qual que ele mais gostou do mais simples do celular? Oi! Tão te ligando. Ó. Tão te ligando. Oi. 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 Filho. Filho. É numa orelha. Filho, não é atrás da cabeça, não. É. Quem é que vai passear? Vê a Dinda. Vê a Dinda. Vê os... Miguel. Cara, para um pouco. Tudo bem. Olha, tá na minha paleta de cores o Miguel. Gostei. Ô, people. Vocês sempre me perguntam, assim, coisas da depressão, da ansiedade, de não sei o quê. E hoje me deu vontade de falar. Por quê? Porque a depressão é uma coisa muito doida. Porque quando tudo tá bem, né? Ela manda ansiedade pra te dar um... Oh! Eu acho que esse negócio do meu estômago, que eu tô já uns dois dias, não sei o quê. Eu acho que nada mais é do que... O meu estômago atacou. Eu já tenho esse problema, realmente. Mas eu acho que ele atacou por causa da ansiedade, gente. Ansiedade. E aí eu passo muito mal, né? Só quem tem ansiedade vai saber o que eu tô falando. E a gente vomita. E é uma loucura. É um louco, louco. Olha só Deus na causa, viu? Eu tenho o máximo respeito. Quem tem ansiedade, tá tratando a depressão, porque é babado, viu? Babado. E assim, a Emily me ajudou muito. Porque, realmente, eu passei muito mal, gente. Depois que a gente saiu lá de Rio Largo, eu... Eu comecei a passar muito mal. E ela me ajudou muito, na verdade. Ela tem sido uma ótima amiga, sabe? Nesse meu momento agora que eu estou vencendo essa depressão, né? Ela tem sido muito, muito, muito minha amiga. Muito parceira, muito companheira mesmo, sabe? Obrigada, Emily. Um beijo. E vou além, viu? Pra mim, que tô num piriri danado aqui, minha gente. Esse verão. Esse verão. Ai, Jesus. Mas, gente, tô aqui arrumando minha mala. Porque eu vou pra um lugar muito legal e quero vocês lá comigo. Sim! Eu tô aqui, me dividindo... Entre arrumar minha mala e reinar no trono. Entendedores entenderão. Pé! Bum. A rainha, a grande rainha do trono de Louça. Entendedores entenderão. Vai seguir viagem agora, acompanhe. Como graças a Deus No prédio que eu moro não tem porteiro Aí eu mando as minhas encomendas Achei aqui pra casa da minha amiga Aí vim pegando de viajar, né Os lookinhos novos Quer dizer que você gostou da Rádio Fofoca? Foi, foi massa E ele tava me reconhecendo, né? Eu tô dentro do carro do parque, tá? Eu só olhando, olhando Eu conheço ela Conheço? É, eu conheço Essa locultura da Rádio Fofoca Você gostou? Gostei, mas não arreio pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém ali Pra ninguém Pode vim queim que eu tô perdendo É isso aí Não é não? Forçam por mim Que eu vou tentar comer agora, tá? Depois de muita água de cor Que eu vou tentar comer Gente, eu tô tipo Pão picolé O que aconteceu? Espelha, espelho meu Existe alguém mais trágico do que eu? Não Aí a minha primeira cagada É muito legal esse coxo A minha primeira cagada foi Eu pedi um pão de queijo Ele recheado com requeijão Eu acho que vou ter que fazer de novo Minha dieta é restritiva, gente Eu amo comer 2019 Fiquei um problema sério com a H-Pilore Fiquei oito meses em tratamento Gente, eu não conseguia comer nada Tudo que vai ter no meu estômago do IA Só quem já teve H-Pilore sabe Tô dizendo a vocês que tudo que empresta Eu tenho Eu tava pensando aqui, sabe? Tem quanto tempo Que você não vê Ou não conhece uma criança Com o mesmo nome que você Eu, por exemplo, Cláudia Helena, que é o meu segundo nome Eu vejo várias crianças Eu acho que tá na moda agora Da pandemia pra cá Mas Cláudia Eu não conheço nenhuma criança Chamada de Cláudia Vem cá, Cláudia Vem cá, Cláudia Uma vez que eu vi uma criança Chamada Cláudia Ou alguém chamando Vem cá, Cláudia Olha, Cláudia, volta aqui Não lembro E tem um detalhe importante No feriado de hoje Que eu esqueci de falar Mas tá no meu coração O dia inteiro Que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu não sei se eu já falei Da minha religião aqui Pra alguém Mas eu sou católica E... Nossa Senhora Como um todo Assim Tem um grande significado Na minha vida A começar pela cidade Que eu nasci Aqui em Penedo Que eu morei Pra família Minha vida toda Que lá A padroeira Nossa Senhora do Rosário Então que Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil Abençoe todos nós Livre-nos de todo o mal E afaste da gente Todo mundo que não presta Show Terminando aqui Tomar meio suquinho Pra pegar a estrada de novo, hein? Chegar no meu destino Eu falo com vocês Eu tô de olho O tempo inteiro Tô passada Que eu ganhei presente Das crianças E ainda ganhei Meu lanche Minha gente Aí eu falei Não, não Não vou sair daqui Sem comprar nada Comprei um Tic Tac E um Kinder Ovo Pra mim E pra mim E pra mim E das crianças Suas lindas Obrigada Viu Ela é uma menina Feliz Hello people Olha ela Já cheguei no meu destino Que amanhã vocês vão ver Mas Eu vou mostrar pra vocês Só amanhã Ai gente Que viagem Um spoiler Ela é uma menina Eu vou rever um lugar Que eu adoro E vocês vão comigo Porque a gente faz tudo junto Então eu vou dormir agora Pra descansar Até minha barriga e meu Toba Toba Porque a rainha do trono de louça Está extremamente cansada Mas amanhã Vamos fazer coisas juntos Me aguarde Beijo Boa noite Fiquem com Deus Obrigada pela companhia No dia de hoje E amanhã a gente se vê aqui Foi Hello people Bom dia Acordei Mas não recomendo Viu Estou querendo deixar o trono de louça Mas não estou conseguindo Sexto em Seja uma sexta-feira de paz Pra todos nós Amém Estou aqui tomando meu bom café Estou tentando recuperar minhas forças Gente, eu estou aqui de frente pra televisão E aí eu estou passada Com essa história da guerra Mil assuntos no history Gente, está muito pesada E eu acho que uma guerra é uma coisa tão do passado Na minha cabeça Já era para os seres humanos estarem mais evoluídos Muito triste Mas eu acho que o que a gente pode fazer por eles É orar Uma oração Uma prece Uma reza E agende aí Que a partir das 14 horas A gente vai passear por um lugar incrível E é claro Que vocês vão comigo Spoiler Eu vou gritar Eu vou gritar Mas vocês entenderam Um assunto que ninguém perguntou Mas eu vou falar Eu não sei vocês Mas eu, depois que eu como Eu fico procurando o forno Pra levantar da mesa Eu vejo essa paisagem aqui Esse cenário E pergunto Chico Brian Por que você foi embora, hein? Era pra gente estar fazendo outras fotos Aqui, ó Chico Brian arrasa na fotografia Viu, gente? Arrasa Olha o que eu trago Para as minhas viagens Essa almofadinha Eu ganhei de uma aluna Minha muito querida Elis Um aniversário meu Eu não lembro de que ano Mas eu estava bem saudosa ontem No dia das crianças Porque eu lembrei Da minha escola de teatro Teatralizando Ai, eu lembrei De todo mundo Das crianças Dos pais, né? Que a gente vai criando Aquela relação Ai, minha gente Das festas Dia das crianças Que eu fazia pra eles Me bateu uma coisa Assim no coração Eu acho que eu devo Reabrir a minha escola de teatro Tô com essa ideia na cabeça Eu vou deixar aqui O Instagram da minha escola de teatro Pra vocês verem lá Tem vídeos de espetáculos Tem fotos Ai Fechei por causa da pandemia Né, gente? Mas eu acho que eu vou reabrir Olha, gente Aqui é o sertão alagoano E eu tô bem caminhando Pro passeio Que eu falei pra vocês Que eu vou fazer E que vocês vão comigo É que céu lindo Gente, não tem sol Céu Sol e céu E mar E o céu mais lindo Do que o do Nordeste não É muito limpinho Poxa O riacho do navio Corim pro Bajaú O rio Bajaú Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar Ex- Poxa Mas o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse o peixe Ao contrário do rio Nadeva com as águas e dentro Gente, vou dizer a coisa mais linda Fala sério Eu disse que vocês iam passear comigo, né? Vocês estão indo, vamos nessa É isso, Mico Estou indo caminhando para pegar o catamarã E aí a gente vai assistir o Morro do Sol Nos Cainos de São Francisco Dentro de um catamarã Que é maravilhoso Eu já tinha feito de dia Eu nunca fiz esse passeio à tarde É a minha primeira vez E vamos juntos E o lugar que eu vou pegar esse catamarã É um lugar que deve estar na memória De muita gente E quando eu chegar lá eu vou dizer o que aconteceu nesse lugar Bom, gente Gente, aqui é o caixão O que aconteceu A pessoa é o Gui O casamento O lugar é o Gui O Gui É uma pessoa muito especial me chamando aqui, viu? E eu fui madrinha desse casamento Vou mostrar a foto pra vocês Não estou esperando você aqui, não É aqui um evento magnífico O que aconteceu? O Gui O Gui O Gui Eu fui madrinha desse casamento Eu fui madrinha desse casamento Gente, vocês vão amar É um lugar muito, muito lindo Olha pra esse aqui Só que você era famosa de muito tempo em Pernambia Lagoa Só que o Brasil não te conhecia Ai, que linda. E eu te conheci. Eu agradeço por conhecer você antes do Brasil conhecê-la. Maravilhosa, gente. Olha, a Elícia é uma empreendedora aqui do sertão alagoano. Ela é dona desse empreendimento aqui, Caixão, que é pousada, que é restaurante ecológico. Ela também faz os passeios. A gente trabalha. Nós trabalhamos pra vocês. E como eu tava dizendo, né? Vocês da turma, o pessoal do Penedo, o pessoal do Carlinhos, o Lucas, que vieram há muito tempo aqui, bem como você, bem no comecinho. Então nós crescemos juntos. Claro, cada um. Olha essa piscina, gente. Tudo isso com bordo infinito pro Rio São Francisco. Ó. Maravilhoso. E as crianças falando do pai de medroso, que o pai não quer pular no trampolim. Pode um negócio desse, eu passada. Menina, o próprio pai. Eles tão fazendo isso com o próprio pai. Oi, Emily. Você é Mirim, o nome dela é Emily. Emily. Tô ouvindo, papai. Não, mas vai, 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 vai. Oi, Mirim, achei que tem um trampolim ali. Eu vou pra lá pra mostrar, peraí. Tô ouvindo lá, eu vou. Trampolim ali, ó. E aqui embaixo são 10 metros de profundidade. Apenas. Aí você tá chamando seu pai de quê, Emily? Porque ele não quer mergulhar? É, de medroso. Medroso. Sada. Vem de as minhas criancinhas, gente. Em todo lugar que eu chego, tem criança perto de mim. Pula, pai. Mandou meu pai pular, tu nem sabe o que tem ali embaixo. Ai. Deve ter certo, né? É sua avó, é? Não, é minha avó, não. Fala aquela mulher. Não sei. Só lida no seu irmão, tá vendo? Eu concordo. Você vê que você estava falando seu pai pular, não sabe o que tem. Meu parceiro tá tão tranquilo que eu vou tentar morrer. Ai, ele não vai pular, não. Pois é. Não vai pular, não. Tem um programa pra família inteira. E tem mais, tá? Não quer tomar banho de piscina. Tem uma redinha ali, ó. Tá vendo? Tem que fazer assim comprar banho de rio em segurança. Tem que passear um catamarã, um passeio de lancha. Um atendimento impecável. Gente, ó pra ela. Ó, Rio São Francisco lá, enorme. E ela tá aqui, aproveitando. Ela tá aqui, aproveitando. Bem menininha. Bem bonitinha. Tudo é equilíbrio. Hoje eu vou comer um peixinho grelhado. Gente, ó. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Meu gás, tudo. Meu gás. Parece 35 anos. Certo? 35, amiga. Ele tem receita há mais de 100 anos. Certo? É familiar, né? É. É, meu filho. É uma vozinha que faz. É. Olha só. A pousada aqui, tudo. Próxima vez eu vou ficar aqui, ó. E agora subindo aqui, a gente vai pro museu. Gente, é muito lindo, ó. Uma área aqui, ó. Ainda tem mais área aqui. Você pode escolher uma casinha pra passar ali. Aqui é com a leão, é passarinho. É bem natureza. Olha, aqui tu tem até uma banheira, né? De bordo infinito. Aqui é um fóssil de peixe, ó, que foi achado na funda do mar. Gente, porque antes aqui o sertão, aqui os quênios, ele era um marco. Ó, vocês, ó. Vale muito a pena conhecer, viu? A ponte de Piranha sendo construída. Eu gosto muito de história, muito. O que era de quem? Era dos cangaceiros do Lampião. Quem sabe? Não sabe se é dele, né? Mas era do cangaceiro dele. Era do cangaceiro dele. Gente, olha. Aí tem também, Claudinho, ali eram os volantes. Onde? Isso aqui. Vou até passar pra vocês. Isso aqui eram os volantes, que é o pessoal, que é os comerciantes. E ali é meu bisavô, ali do meio, que ia defender a pedra. Então, e aquele? Ele era contra os cangaceiros. Era briga. Bom, gente, hoje eu passei o meu dia inteiro aqui no Castanho, com essa maravilhosa Elize. Elize, fala pro pessoal, quando eles verem aqui no Castanho, o que é que eles encontram? Vocês aqui vão ter a natureza integrada, todo o contato com a natureza. Nós somos pousada, restaurante parceiro, essa maravilhosa aqui que tá conosco desde o começo. E não esquece aqui o nosso sertão. Então, você quer relaxar, quer desconectar? Olha aqui, olha aqui o nosso velho Chico. Olha, Claudinho, mostra aqui atrás, aqui a pousada aqui, pra vocês. Vamos virar. Em breve, Claudinho vai tá aqui. Pois é, hospedada aqui, descansando. Tem o Deiuzi, né? Fala o que é que o Castanho oferece serviços. Tem passeio de catamarã, tem passeio de lancha, reserva em conta excedência. Nós somos uma reserva ecológica, daí temos um limão. E eu vou te levar aonde canta sabia, onde a rua nos guia, com olhar de menina, e com cheiro do mar, do vento ouvindo nas colinas. Vou lá em cima, ó. Olha a cidade lá, é linda, viste, tá linda, linda. Gente, o eclipse pra vocês aí, hein? Porque por aqui eu não vi nada. Olha que legal, os imãs de geladeira. Todo lugar que eu vou, eu compro. Um em outro lugar, né? A corda Maria Bonita, aqui é uma fachada aqui de piranhas. Lampinha Maria Bonita, São Francisco. As fachadas, olha que legal. Isso aqui é aquela entrada que eu mostrei aqui, que eu mostrei pra vocês. Que eu não sou se é uma torre de relógio, né? Eu acho que é uma torre de... Oxi. Maria Bonita. Olha, Lampião. Agora eu vou entrar na loja. Amei, que afundou. Uma credibilidade, dois quadros. Lindo. Três palavrinhas para o alí de imediato, vai se lascar, adora aí. Olha isso, Francisco, que lindo. Olha, assim, esse aqui também. Amo essa música, será que é o imprensor? Sessenta e dois. Vira pra quebrar, peraí. Olha isso, Lampião e Maria Bonita. Tem um quadro, né? E coloca. Gente, muita coisa linda aqui. Muita coisa linda. Ó. Que lindo. Muita coisa linda. Gente, esse mundo ruim. Cacto. Aqui tem o preço, ó. Pra vocês verem. Oitenta e oito pra esse passarinho. Cinco e cinco, é esse. Aí tem duas. Aí tem docinhas, que eu particularmente gosto muito. Olha essa que linda do cacto. Vocês sabem que eu amo compartilhar as minhas coisas, as minhas viagens com vocês, ó. Isso aqui é pra fazer quadro, é? Isso, é jogadora. Que legal. Olá, boa noite. Aqui tem nove. Aí tem maior, tem menor. Muito lindo. Ó. Mas vamos pra aqui, ó. Tudo de aquara, ó. Lindinha. Essa foto é muito cara, que eu não sei, vocês sabem. Olha a delicadeza disso aqui, ó. Olha a delicadeza, gente. Só essa daí? Gente, olha essa, Tô. Olha essa delicadeza. E eu não contei a vocês um detalhe, né? Lampião foi morto em Sergipe, lá no Longícor, né? No Rota Longícor. Mas as cabeças deles foram trazidas pra cá, de todo o bando que foi assassinado. Colocado na porta da prefeitura aqui de Piranhas. Boa noite, people. Mais uma viagem que a gente faz juntinhas, na verdade. E aí, tão gostando de conhecer o sertão alagoano, tão gostando de conhecer Piranhas. Gente, Piranhas tem muita história. Porque, como eu falei lá naquele história que eu postei, Lampião morreu aqui perto. Mataram o Lampião aqui perto e o seu bando, né? Várias pessoas do seu bando. E trouxeram pra provar que Lampião tinha morrido. Eles colocaram as cabeças de Lampião em sacos com cal e sal. E trouxeram pra cá e expuseram aqui pra todo mundo ver. Principalmente as volantes, eram os policiais da época verem que Lampião realmente tinha morrido. Tinha um museu aqui, mas eu procurei saber ele tá em reforma, que eu queria ir pra mostrar pra vocês. Mas hoje eu mostrei esse museu pra vocês e eu acho que foi bem legal, né? Também lá no Castanho. Eu amo viagens que tem história, que tem cultura, que eu posso aprender coisas. Eu tô com uma impressão horrível, people. Que hoje é domingo. Só que hoje é sábado, né? Perdida no tempo. Eu falei assim. Eu vou deitar um pouco. E eu levanto já. Praticamente uma hora de cochilo. Ai, people. Tô precisando tirar um dia pra botar meu sono em dia. Mas bora se arrumar, né? Bora se arrumar, que é sábado e a gente vai ficar deitada, não. Mais um dia. Quer dizer, uma noite. Olha, gente, lotado. Real. Oficial. Muita gente. Fala, meu filho. Não, a rádio. Aquela casa sem a rádio mudou completamente. Sem ou com, meu filho? Não, com a rádio. Com certeza, absolutamente. Você gostou? Você gosta da fofoca? Quem não gosta da fofoca? Todo mundo gosta, né? De fofocar. Não, é. Todo mundo gosta de fofocar, né? O bichinho da Pony. Beijo, Pony. Pony. Eu disse a ele que ele é aquela propaganda. Pony maldito. Pony maldito. Pony maldito mesmo. Cláudia, olha. I love you. A casa é outra com a rádio. Ai, que bom saber. Eu achei que a gente vai acrescentar ali. Mas não morro atropelado, não. Mas não morro, não. Não morro, não. Pra você continuar me elogiando sempre. Ai, não morro, não. Nem tô pagando nada. Ai, meu filho. Ah, meu filho. Ah, bem sucesso. Obrigada. E olha, eu encontrei na praia do Gunga. A gente tá encontrando aqui de novo. Acho que a gente tá se perseguindo, né? Ah, perfeito. Ótimo. Quero estar no próximo lugar. Sem nem saber pra onde você vai, porque eu sei que tem bom gosto. Mas onde calde até é sucesso. E um detalhe sobre piranhas pra vocês. É tipo assim, piranhas é bem quente de dia, mas à noite. Ó, ventinho. Não vento voa. Uma coisa relaxante. Ah, ah, uh, uh, uh. Ô, Carlinhos, vou comer você. Nham, 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 nham. Vocês só não apenas viajam comigo, como também comem comigo. Vamos lá. Um, dois, três, e... Maravilhoso. E eu que recebi agora um áudio de uma amiga minha falando que a energia da Priscila da TV Colosso é igual a minha. E eu tava assistindo a Priscila agora, no Altas Horas. Gente, Priscila, TV Colosso. Só quem viveu os anos 90 vai saber, né? É uma volta ao tempo, assim. Gigantesca. Eu assistindo Priscila e, meu Deus, por que foi que a TV Colosso acabou mesmo? Alguém sabe? Eu amo geléia do mocotó. Amo. Vou comer. Tem colher? Não tem. Tem garfo? Não tem. Deus proteja meu aparelho. Negúcio de infância, né? Muito, muito bom. E aí, gente? Eu sei que vocês estão me xingando, porque eu não tô gravando um mood story. Mas eu precisava dessa paz, tá, gente? E é isso. Fim de semana off. Eu realmente precisava dessa paz. E é isso.